Mas qual é que é a outra alternativa? A alternativa de você financiar gasto público com dívida. O que que acontece com o senso comum, pessoal? Você fala isso pras pessoas, dívida, as pessoas veem na cabeça um treco errado, um treco do mal. Sabe, eu sou boa pra inventar umas metáforas assim, eu tenho que fazer uma coisa mais profiga, gravar videozinha e tal pra explicar. Eu costumo dizer pro pessoal que dívida, o esquema da dívida, é que nem fazer filho. E quem diz que fazer filho é ruim, cara? Não é ruim não. É apostar na sociedade, apostar no futuro, é me obrigar a construir uma sociedade melhor, é me obrigar enquanto pessoa privada, enquanto família privada, a trabalhar mais, a construir um patrimôniozinho, né? A não ficar galinhando demais, né? Porque agora eu tenho que me controlar ali com aquela família, eu tenho que investir tempo naquela família. Então é muito legal. Você se compromete, você tá entendendo a minha metáfora? Dívida é isso. Você faz uma aposta contra o futuro, que depois você tem que construir a riqueza pra pagar aquela aposta. Ah, é incerto? Claro que é incerto. Ok? Pode ser que dê errado, pode ser que aquele filho que você tratou com muito amor e carinho, se você tratou com muito amor e carinho, é muito difícil dê errado, né? Mas digamos que você fez um investimento irresponsável, né? Você foi saindo tendo filho por aí, certo? Bom, quem disse que isso é um investimento de verdade? Tá aí uma coisa meio inflacionária, lembram do exemplo? Esse foi um gasto inflacionário, né? Você saiu transando com todas, na hora que você vê, tá lá, 500 filhos e você não deu atenção pra nenhum. Provavelmente esse investimento vai ser ruim. Ele não vai ser gerador de riqueza pra pagar a sua aposta inicial. Tá entendendo a minha metáfora? Toda dívida é isso. O dinheiro é isso. O dinheiro, ele é um signo que possibilita esse ir e vir no tempo. Ok? O dinheiro é isso, ele é trazer o futuro pro presente, o presente levar pro futuro, né? As taxas de juros possibilitam isso. Os homens inventaram isso, isso é fantástico. Ok? Muito bem, só que tem que ver como é que funciona esse sistema. Ok? Então, gente, dever não é pecado, não é errado. O que que acontece? A dívida tem que ser pagável, né? A dívida tem que ser sustentável. Isso é verdade, né? Não vou sair tendo filho com minha mulher, vou sair tendo filho com uma. Ok? Ok. Mas eu tô fazendo dívida. Eu tô apostando em alguma coisa que eu ainda tô produzindo a riqueza agora pra poder contemplar essa riqueza no futuro. Ok. Muito bem. Então a dívida pode ser isso. Como é que um Estado faz dívida? Eu não sei se vocês conhecem um pouco isso. Às vezes eu vou falar com as pessoas, as pessoas acham assim, como é que é? A gente vende uma dívida? Mas quem é que quer comprar uma dívida? Mas é assim mesmo. Ok? Você não faz dívida apenas quando você vai no banco e pega um empréstimo. Você pode comprar um título da dívida pública. O que que é isso? O Estado emite um papel que diz, olha, você me dando 100 pila hoje, eu te dou esse papel. Você segura esse papel por um ano, 10 anos, quanto maior o tempo, melhor. Segura ele por esse tempo. Ok? Que aí quando você vier comigo pra gente trocar de novo papel por grana, eu vou te dar mais grana. Ok? É isso. Essa mais grana é esses juros. Essa coisa tão interessante que, não sei se vocês sabem, hoje em dia, em muitos países da Europa, o Japão há muitos e muitos anos, você tem juros negativos. O que que é isso? Tem gente que não entende, mas como? Como que eu vou comprar um título de dívida do governo e daqui a um tempo ele vai me pagar isso, em vez de ser, sei lá, 100 mais 2, que seria uma taxa positiva, 2%, o governo vai me pagar 98. Mas como é que pode uma coisa dessa? Pode. Pode. De boa. Basta você estar abrindo mão da sua riqueza presente, que você não precisa, ok? E você aceitar um recebimento futuro. E ele pode muito bem ser menos do que o presente. Basta ele ser menos, mas ser certo, seguro, ok? Imaginem uma grana de aposentadoria, por exemplo. Eu prefiro receber 98, né? Quando eu precisar dessa grana ali na frente, do que, sei lá, fazer um investimento e dar errado, né? Do que comprar dólar e depois desvalorizar, né? Por isso. Claro que não é o ideal. Claro que não é o ideal. O ideal é o juro positivo. Por quê? Porque significa que a riqueza aumentou. E mais riqueza pode ser dividida. Então, eu sacrifiquei um consumo presente por um consumo futuro. E esse consumo futuro vai ser maior, né? Ok? Então, a ideia é essa. Muito bem. Então, é isso que o governo faz. Ele emite títulos, ele vende títulos pra população. Isso é melhor do que imprimir dinheiro na maquininha. Percebe? Por quê? Porque, mal ou bem, é como se a população, não é toda a população, infelizmente, se todos nós aplicássemos em dívida pública, nós influenciaríamos as políticas do Estado. Na verdade, uma meia dúzia, os bancos privados, uma meia dúzia de família, é que faz isso. Então, eles é que acabam definindo as regras de como é que tem que ser. Muito bem. Mas esse sistema é melhor do que o Estado emitir moeda. Porque é uma maneira meio que ele socializa essa aposta. Percebe? É um jeito de ser menos responsável. Caso ele tenha essa índole, sim, de ser responsável. Por quê? Porque quando a sociedade compra os títulos e passa a grana, ela está dizendo, ok, você pode usar essa minha grana pra poder fazer esse investimento futuro. Está dando pra sacar? Não é? Não é?